BABY QUERO-TE TANTO Acordo ao teu lado e fico sem ar Baby não sou romântico Mas quando te beijo só quero beijar Baby quero-te tanto Acordo ao teu lado e fico sem ar Baby não sou romântico Mas quando te beijo só quero beijar As tuas cor vejo os teus lábios Quando te vejo sinto arrepios Baby para sempre vou tocar E sei que um dia vamos ter um fim Eu sei que às vezes também falho E também tenho aumentos sombrios Mas tu estás sempre no meu heart Quando estou contigo não sinto vazio Choro e tu és linda O teu rosto, os teus olhos Beijos e luz estão cheios de vida Baby senta-te no meu colo Eu só quero uma saída Para passar contigo para longe Já tu sabes que é possível Vem comigo para São Jorge Baby quero-te tanto Acordo ao teu lado e fico sem ar Baby não sou romântico Mas quando te beijo só quero beijar Baby quero-te tanto Acordo ao teu lado e fico sem ar Baby não sou romântico Mas quando te beijo só quero beijar Baby eu quero-te tanto O teu rosto, as tuas, as tuas, as tuas Baby eu quero-te tanto Acordo ao teu rosto, as tuas, as tuas, as tuas Baby eu quero-te tanto Acordo ao teu rosto, as tuas, as tuas, as tuas, as tuas Baby eu quero-te tanto Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma